Você acompanha ali a saída do presidente do Palácio da Alvorada, ele está agora, o comboio saindo. Comboio ali, né, de carros presidenciais, o presidente entra agora no primeiro carro ali, uma faixa presidencial, o presidente sai dali, né, Renata, do Palácio da Alvorada, sobe... Em direção aqui ao Planalto, né? Exatamente, vai passar aqui por nós, nós estamos no Palácio do Planalto neste momento, o presidente vai passar por nós e vai seguir ali para a esplanada dos ministérios para acompanhar esse desfile, portanto, do 7 de setembro, que neste ano a gente lembra sempre, o Brasil comemora 200 anos de independência, o presidente abre ali a porta do carro... E é um caminho curto, né, Paulo? Parece ser a primeira dama ali, né, Renata? Sim, é um caminho curto de carro, então, é bem curtinho, o presidente sai do Palácio da Alvorada, vem aqui para o Palácio Planalto...